Eu sou uma criança feliz E todos podem notar A minha felicidade Você pode participar Sou feliz por ter mamãe Sou feliz por ter papai Em servir a Jesus Toma o pensamento, não sai Eu obedeço papai Obedeço a mamãe Obedeço a Jesus Obedeço a mamãe E seja feliz Eu sou uma criança feliz E todos podem notar A minha felicidade Você pode participar Sou feliz por ter mamãe Sou feliz por ter papai Em servir a Deus Em servir a Jesus Toma o pensamento, não sai Eu obedeço papai Obedeço a mamãe Obedeço a Jesus Obedeço a mamãe 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 Obedeço a mamãe